Hoje a gente vai começar na segunda posição paralela, fazendo cabeça. Olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo. Olha para o lado direito. Olha para o lado esquerdo. Olha para o lado direito. Olha para o lado esquerdo. E embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Volta ao meio. Puxa a cabeça. Coloca a mão direita. Do lado esquerdo do rosto. Puxou. Trocou. Do outro lado. Deixe bem o braço. Faz flex na mão. Volta. Puxa o queixo no peito. E volta. Abre os cotovelos. Projeta o peito para cima. Deixe a nuca bem apoiada nas mãos. Voltou. Abri o braço na segunda. E vai. Lado. Outro. Lado. Outro. Leva bem a cintura. E sem mexer o quadril. Lado. Outro. Lado. Outro. Ao lado. Trocou. Ao lado. Trocou. Braço direito. Passou por cima. Alonga longe. Leva o outro braço. E virou na diagonal. Plano mesmo. Flexiona o joelho. Um. Esticou. Flexiona o joelho esquerdo. Esticou. Flexiona o joelho. Esticou. Flexiona o joelho. Esticou. Relaxou. Foi lá embaixo. Abraça a perna esquerda. Relaxa bem o pescoço. Ficou. Estenda os dois joelhos. Pense em levar o peito lá no seu joelho. Subiu. Meia ponta. Com o pé direito. E vai subir. Alongando. Braço direito. Passa primeiro. Braço esquerdo depois. Agora os braços estão em linha. Leva a virilha pra frente. Não deixe o bumbum arrepitar. E volta no plano mesa. Volta ao meio. Fez uma meia ponta. Subiu. Alongando. E começa pra cima. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda e direita. As duas. Abriu. Foi pro outro lado. Braço esquerdo por cima. Leva. Braço direita. Virou. Braço diagonal. Plano mesa. E pliês. A direita um. Esticou. Pliei dois. Esticou. Pliei três. Esticou. Pliei. Esticou. Desceu. Abraça a perna direita. Estende os dois joelhos. Leva o peito lá no joelho direito. Subiu meia ponta pra esquerda. E vai subir alongando. Braço esquerdo passa por cima. Braço direito vem. Fica lá pro teto. Bem alongados os dois braços. Linha. Volta. Plano mesa. Volta ao meio. Subiu meia ponta. E relaxou lá embaixo. Agora, abre um pouquinho mais as pernas. Pelo calcanhar vai virar andeor. Pliezão. Ande dã. Andeor. Volta paralelo. Andeor. Voltou paralelo. Andeor. Voltou paralelo. Ficou lá embaixo. Relaxa o pescoço. E voltou pelo calcanhar. Andeor. Empurra só o joelho direito. Torce o tronco. Empurra o ombro direito pra frente. E o cotovelo esquerdo fica apoiado na coxa esquerda. Trocou. Empurrou o pé na esquerda. Alonga bem a virilha. Alonga em pernas da coxa. Volta ao meio. Estendeu a perna direita. Lembra que o joelho fica na linha do seu pé. E o pé direito tá bem alongado. Troca. Troca. Troca um, troca dois, troca três, troca quatro, troca cinco, troca seis, troca sete, troca oito. Puxou no meio. Empurra os dois joelhos pra trás. Leva o peito pra frente. E agora, pelos calcanhares. Virou paralelo. Fecha um pouquinho. Deixe uma segunda mais na linha do seu quadril. Sobe alongando. Lá na frente. Vai puxando. Puxa, puxa, puxa. Chegou. Abriu. Segunda. Braços alongados. Puxa pra fora. E fica. Prende glúteos. Ombigo pra dentro. Fiozinho puxando pro teto. Meia ponto mais alto que conseguir. Com os joelhos bem alongados. E relaxou.